Sandy já teve vários encontros com Roberto, mas hoje eles trazem um dueto emocionante com as canções que você fez pra mim e Always, com participação de Lucas Lima. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei por que razão tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Eu tenho prazer, alegria de chamar esse palco Quem gravou essa música de uma forma linda, maravilhosa Sandy Sandy Que prazer Quantas vezes você disse que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste 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 Mostro Se a grande alegria é triste que a gente fizesse esse número, eu, você e o Lucas. Lucas! Lucas Ruma! Ah, eu não gosto desse aqui, não. Não gostei. A gente sabe que não é verdade isso. Esse aqui eu gosto. Por isso que eu pensei nesse número, entende? Porque é uma música realmente de amor, antiga, que Frank Sinatra gravou, o Erat Fitzgerald gravou, enfim. E para a minha surpresa, soube que você gostava dessa música também, que você gosta dessa música. Eu sou apaixonada por essa música. Eu ouço desde a minha adolescência e quando você me convidou para cantar essa música, eu falei meu Deus, é um presente dobrado. Cantar com o Roberto em uma música dessa. Ah, obrigado. Quando eu pensei nessa introdução dessa música, pensei exatamente, imediatamente, no Lucas fazendo essa introdução, que é uma introdução de violino. Agradecimentos, que é um abraço. Eu vou te amar sempre. Agradecimentos, que é um abraço. 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 Não por apenas um dia, não por apenas um dia, não por apenas um ano, mas por apenas um dia, mas por apenas um ano. Lucas Lima. Maravilha. 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 Days may not be fair, always That's when I'll be dead, always Not for just a night Not for just a day Not for just a year But always